Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Vamo com o seu cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Tava tranquilo na base com os irmão, chapadão de balão Tava tranquilo na base com os irmão, chapadão de balão Tava bené que curtindo com os irmão, chapadão de balão Tava tranquilo na base com os irmão, chapadão de balão Do nada ela brota Só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria do nada ela brota Só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria do nada ela brota Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Tava brincando no cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorra, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Senta, 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 se a puta gostosa Tava tranquilo na base com os irmão Chapadão de balão Tava tranquilo na base com os irmão Chapadão de balão Tava brincando curtindo com os irmão Chapadão de balão Tava tranquilo na base com os irmão Chapadão de balão Do nada ela brota, só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria, do nada ela brota Só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria, do nada ela brota Normal, só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria, do nada ela brota Só pra sentar com a xoxota do nada ela pia Pra sentar na pica dos cria Dá-se o papo que eu tô te falando, é o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão, pai, naquele pique